Olha o meu bolinho! Pessoal, eu pensei que tava gravando, não estava gravando, mas tudo bem. Eu vou fazer um update aqui rapidinho pra vocês. Aqui eu tenho, tô fazendo um bolo de amêndoas com cobertura de chocolate fundente. Eu tenho 250 gramas de cenoura ralada. Eu espremi bem pra tirar um pouco o sumo, né? E eu tenho 300 gramas de amêndoas raladas. Moída, né? Agora aqui eu tenho 4 gemas e 150 gramas de açúcar. Vamos misturar um pouquinho isso aqui, ó. Agora eu vou botar também um pouco de essência de amêndoas. Bom. Agora eu vou bater as claras e neves. Bom, pessoal, eu vou untar aqui, ó, com óleo, tá? Eu uso óleo de semente de uva. Eu só vou untar nas bordas, tá? Porque eu boto o papel manteiga no fundo. Bom, agora vamos começar. Devagarinho, tá? Vamos adicionando. Vamos lá. Uma colher de sopa de fermento em pó, sem glúten. Vamos mexer. Vamos mexer. Bom, agora vai ao forno a 170 graus. Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido. Vamos lá. Vamos lá pro forno. Vamos lá pro forno. 78% de cacau, tá? Olha, eu tô usando... Cada um tem 100 gramas. Eu só piquei ele aqui, tá bom? E agora eu vou levar no micro-ondas pra derreter. Vamos lá. Bom, gente. Agora... Vou pôr a... Viu? Já tá bem derretido. Vou botar o creme de leite de soja. Ó. Você procura o creme de leite de soja que seja com bastante gordura, tá? Ou então acrescenta um pouquinho de manteiga ou de óleo também. Se você for do grupo zero, aí a manteiga é consentido, tá? Bom. Então, vamos agora só mexendo. Ó. 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 Então, vamos lá. Agora, como não tem doce nenhum na ganache e o bolo também são só 100 gramas, eu vou botar duas colheres de mel, duas colheres, não é nem de sopa, é de sobremesa, pode ser uma de sopa então. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou botar em cima do golo. Ó. Ficou estranha, né? A ganache, muito estranha, olha. Eu acho que é porque o chocolate era muito fundente, gente. Não é possível. Mas não tem problema, vai assim mesmo. Ó. Parece ganache de cobertura mesmo. Tá bem grosso. Ó. Ó. Bom, pessoal, olha, a minha torta hoje foi essa, meu bolo. É aqui pra gente fazer um lanchinho rapidinho. É, deve tá muito gostosa. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Vou botar aqui vocês pra mim. Então, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele joinha. Se inscreva no canal. E é isso. Beijão e fiquem em casa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.